Preconceito 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 Todo mundo fala de preconceito É os gays falando Que tem preconceito contra eles É os negros falando que tem preconceito Contra eles Eu não vejo pessoas brancas falando Tem preconceito contra mim Acho que o maior preconceito todo É o cloro homossexual É o próprio negro Porque pra mim não existe cor, não existe sexo Até que existe cor não Negro, branco, tudo bem Não tenho preconceito com negro Até porque eu gosto muito de uma neguinha Já namorei neguinha Pra mim os homens podiam ser tudo gay Pra mim tá tranquilo Eu não sendo já tava bom Então eu não acredito em preconceito É historinha, é mídia querer aparecer Estou me perseguindo Ah, estão sendo perseguido Você bota uma música de evangélico Fala, ah, estão me perseguindo Tem ninguém perseguindo Estão lhe atrapalhando Perseguição que eles têm Nós também temos De imposto Imposto disso IPVA daquilo Não existe preconceito Não existe perseguição Isso é tudo historinha É pessoas idiotas Tem pessoas também que se dizem Evangélicas Religiosas A pessoa tá rica caramba Foi o diabo que deu Foi o diabo que deu Foi o diabo que deu Pô, será que deu não pode dar? Pô, a pessoa tá lá Com a xuxa que aconteceu Aí vem o pai Chico de não sei da onde E fala não, ela fez pacto Pô, por quê? Será que é só o diabo que dá? Isso é preconceito Tá com preconceito? Preconceito é coisa de bi Coisa de pessoa que não tem o que fazer Coisa de derrotado Para com essa história de preconceito Que tem preconceito com o negro Ai, eu tô sendo perseguido Por que eu sou negro? Ai, eu tô sendo perseguido Porque eu sou homossexual Dane-se Cada um Seu cada um O cunha do cara Ele dá pra quem ele quiser Foda-se Eu não quero saber Então, esquece essa história de preconceito Preconceito não existe Eu tô aqui pra terminar um vídeo Falando sobre preconceito Eu comecei tem Mais ou menos uns dois meses atrás E tô Vendo se eu consigo acabar isso Eu já gastei várias pilhas Várias coisas Pra ver se consigo terminar esse vídeo Falando sobre preconceito Comecei a falar E vou terminar agora Eu acho que hoje em dia Todo mundo tá falando Que tudo é preconceito É preconceito com gordo É preconceito com magro É preconceito com preto É preconceito com gay Eu acho que as pessoas Tão confundindo muitas coisas Nem tudo é preconceito As vezes tem brincadeira As pessoas chamam um amigo de gay Aí já dizem que é preconceito É evangélico falando Que tá sendo perseguido E eu não acho que existe Perseguição contra evangélico Acho que hoje em dia até Moda se falar que é evangélico Como antigamente falavam Que era Eu sou católico Eu nunca vi Um político evangélico Não ganhando uma eleição Se houvesse preconceito Eles não ganhariam Então hoje em dia Tá sendo tudo contorcido Uns pra aparecer na mídia Outro pra falar Coitado de mim Então se fosse preconceito Realmente Aí teria Ah tem preconceito com gordo Tem preconceito com magro Tem preconceito com gay Preconceito 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 Ah baleia Ai preconceito Ah gay É brincadeira Tem muitas brincadeiras Existe brincadeira De amigo brincando com outro Zoando o outro E não é preconceito Perseguição de igreja Não existe Só se as próprias igrejas Uma tá perseguindo a outra Perseguição são impostos caros Que a gente paga aí De IPVA Alto E a rua tá cheia de buraco Perseguição é cheia de radar De armadilha Pra chegar e levar o nosso dinheiro É lei seca Não sou contra a lei seca Mas 957 reais é sacanagem Por que que não botaram um preço menor Do que isso? Não, isso é perseguição Estão perseguindo o nosso bolso Então pra mim não existe preconceito Não existe esse negócio de perseguições Existe povo querendo dar uma de coitado Confundindo preconceito com brincadeira Preconceito com uma zoação Então o pessoal tem que botar a cabeça no lugar Eu acho que o próprio preconceito hoje São as próprias pessoas Que, ah, eu sou perseguido porque eu sou homossexual É atraindo aquilo pra ele mesmo Às vezes a pessoa tá nem pensando que Nem sabe que ele é homossexual E eles tão lá Ah, eu sou homossexual Por isso que me perseguem E pra mim não é isso Pra mim isso aí tá errado É eles que tão buscando aquilo pra eles Pra poder falar que existe tal do preconceito De repente até existe Mas de 10 coisas que falam que é preconceito Uma coisa pra mim só que é preconceito As outras 9 coisas não são preconceito São zoação O fato de eu não gostar de uma coisa Não quer dizer que eu tenho preconceito contra aquela coisa Quer dizer que eu tenho uma diferença de opinião E hoje em dia pra você Você tem uma diferença de opinião Eu falo que é preconceito Eu não tenho nada contra o evangelho Não tenho nada contra o homossexual Até conheço homossexuais Pessoas boas de lidar com esse evangelho Pessoas boas de lidar Eu tô falando de certas pessoas Que querem usar o preconceito Pra alguma coisa Pra aparecer na mídia Ai, processei ele porque ele me chamou disso Processei ele porque ele me chamou daquilo Eu não tenho preconceito com nada Até porque no Brasil é um país que não tem branco Não tem negro É uma mistura de raça Então vamos parar com esse negócio de preconceito Eu tô aqui um bom tempo tentando gravar esse vlog Não sei se vou gravar outro Mas eu tinha que terminar esse Que é pra mim poder tirar isso da minha mente E continuar andando pra frente Se talvez eu tiver um outro assunto pra falar Que me interessa Eu acho que é interessante Você falar Vou fazer outro vlog Se eu achar que não tem um interessante Não sei se eu vou fazer Quem gostou Só apertar aí que gostou Quem não gostou Não tem importância É diferença de opinião Daqui a pouco eu vou falar aqui Ai vocês tem preconceito Comigo Vocês não gostaram do meu vlog Então não é preconceito Diferença de opiniões Gosta Gosta Não gosta Porque não gostou Então é uma diferença Não é preconceito E o fato de eu não ter preconceito Ou de eu ter preconceito Não é eu gostar do que os outros gostam Não é eu achar que tá certo Ou que tá errado Eu acho que cada um que sabe de si Cada um que faz o que quer fazer Se o cara quer ser gay é problema dele Se o cara não gosta de religião É problema dele Se ele não gosta de nenhuma religião Ou se gosta de uma Se não gosta de outras religiões É problema dele Cada um tem que cuidar mais da sua vida Cada um tem que mais pensar em crescer Eu acho que cada um tem que seguir a sua vida Eu vi até um vídeo De um cara que era homossexual Aí falou que onde ia tinham pessoas homofóbicas Que não gostavam dele no trabalho Na rua Aí uma outra pessoa Um professor Foi e falou pra ele Não, você que tá atraindo isso pra você Tá de pensar nisso E pensa diferente E ele pensou diferente E as coisas começaram a andar diferente E isso tá até no DVD do O Segredo Falando sobre isso Então não é preconceito Eu acho que a própria pessoa Que tem uma diferença de opinião Ou de opção Já tem um próprio preconceito Ele mesmo já se sente que tá errado Ou que não tá Então se ele é distanciado Ele tem que seguir a vida dele E esquecer o que os outros Tão falando Esquecer esse tal de preconceito Então tenha cuidado Quando você falar que é preconceito Por que? Daqui um tempo Nós não estamos podendo falar mais nada Porque vão dizer que é preconceito A gente não vai poder estar mais brincando com ninguém Ou zoando Ou sendo zoado Porque vão falar que é preconceito Analisa bem realmente o que é preconceito Não deixa o seu próprio preconceito Entre aspas Ou sua opinião Fica atrapalhando a sua caminhada Por que? Preconceito Pode até existir Mas é 1% do que dizem que é preconceito Não é isso tudo que dizem que é preconceito Aqui é pelo fato de eu falar De não gostar de um movimento musical Como emo, sertanejo, pagode Esse tipo de música Já vão falar que não é opção minha Já vão falar que isso é preconceito Então tudo hoje em dia eles estão falando que é preconceito E nem tudo é preconceito Vou tentar fazer um outro vlog falando sobre outra coisa Esse foi muito difícil de fazer Porque está sendo o primeiro vlog que eu estou fazendo E vou tentar fazer o outro aí falando sobre outro assunto Sobre imitação Ah, você está imitando fulano ou imitando esse crânio? Ah, você está... Não é imitação Às vezes as pessoas têm aí quase as mesmas opiniões Só falam diferente sobre o mesmo assunto Então tenha cuidado também O que é imitação que está imitando fulano Que não está imitando fulano Porque faz isso tudo na vida repetido E muitas pessoas têm as mesmas opiniões E sobre o claro que não com R É tipo assim, eu vou dar um exemplo Uma pessoa te pergunta Você acredita em político honesto? Claro que não Sendo o que? Claro com R mesmo vai ficar uma coisa bem ignorante mesmo Claro que não Tipo um cara... Tu está numa balada Chega um cara e... O marra de galã Aí chega e chama você para sair Você não está afim de sair com aquele cara naquele momento Aí ele chega e te pergunta aí Quer sair comigo? Aí tu vai olhar para a cara dele Dá um sorrisinho E vai falar com ele Claro que não A ideia do claro que não É mais ou menos isso E se você gostou Que foi o meu primeiro vídeo Como eu disse Foi difícil fazer Eu nem sei se eu vou fazer outro Você aperta o gostou Se você não gostou Eu não posso fazer nada Fale bem, fale mal Mas fale de mim Só não pode falar que eu sou gay Ou que eu sou gordo Porque senão É preconceito